Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na nossa Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias do ND+. Estamos começando Conexão ND desta noite de sexta-feira. E hoje temos o prazer de receber aqui o nosso colega, jornalista aqui da Record TV, Leandro Stoliar. Ele acaba de lançar um livro, Dossier Venezuela, bastidores de uma reportagem. O que ele conta no livro e o dia a dia de um repórter são assuntos do nosso encontro de hoje. Leandro Stoliar, que prazer te receber, que honra ter você hoje aqui com a gente. Muito boa noite, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, Márcia, boa noite, prazer meu. É sempre um prazer estar com vocês aqui na Record Santa Catarina. Sempre que chamar, estaremos a postos, tá? Muito bom. Um prazer participar do programa. Muito bom saber disso. Vamos começar falando do livro, né? Que você acabou de lançar, a repercussão bacana, com lives no Instagram, nas redes sociais. Conta os bastidores dessa reportagem. Conta passo a passo. Até porque foram dois anos de coragem pra escrever o livro, né? Então isso eu quero falar também. Porque não deve ter sido fácil essa decisão. É, não foi fácil. Eu já trouxe aqui o livro pra mostrar, aproveitando aqui, né? A gente tá no programa, Dossier Venezuela. Esse livro, ele conta os bastidores da nossa reportagem na Venezuela em 2017. Eu fui pra lá com o Gilson Fred, que é o repórter cinematográfico que trabalha comigo aqui em São Paulo. E a gente foi investigar uma denúncia de desvio de dinheiro no BNDES em obras superfaturadas no exterior. E eu levei, realmente, dois anos pra começar a escrever esse livro. Não foi fácil, porque eu não queria reviver aquele trauma, né? O trauma da prisão. E depois de dois anos pensando em como encontrar o equilíbrio pra esse livro, né? Porque eu não queria que o livro fosse usado de maneira política. E sim, é um livro sobre liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Então, eu fiquei ali pensando em como encontrar esse equilíbrio pra que ele não fosse usado de maneira política. Já que a gente foi investigar uma denúncia de desvio de dinheiro na época dos governos do Lula e da Dilma. É claro que a gente contextualiza. Eu preciso contextualizar isso no livro, né? Tem muito de política no livro, mas ele não é um livro sobre política. E sim, sobre liberdade de imprensa. E eu também não queria reviver esse trauma, porque a gente sabe que um gatilho, né? Você ter que pensar em detalhes sobre o que aconteceu, pode ativar algum gatilho e trazer à tona um trauma que eu quero esquecer. Mas, depois de dois anos pensando sobre isso e sabendo que é um momento importante se falar sobre liberdade de imprensa no Brasil e no mundo, né? Eu tomei coragem pra escrever o livro. E também, esses dois anos, eu fiquei acompanhando ali os acontecimentos na Venezuela pós-prisão. Então, a gente viu ali que o Juan Guaidó, por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o presidente autoproclamado da Venezuela. Ele se autoproclamou presidente, foi reconhecido por vários países. E esse político, que era, na verdade, na época que a gente foi preso lá, um deputado da oposição apenas, era o homem mais procurado do país. Eu fiz uma entrevista com ele dentro de um cofre, blindado. Eu não pude descobrir o caminho pra chegar até lá, justamente porque ele era um homem muito procurado pelo governo Maduro. A Venezuela vivia e vive até hoje uma ditadura militar. Então, foi uma entrevista bem tensa. E, depois, ele se tornou uma pessoa famosa e continua sendo procurado pelo governo. Hoje, ele continua vivendo na Venezuela. E a gente conta a história dele no livro. Então, esses dois anos serviram também pra gente encontrar ali argumentos e artifícios e informações sobre os acontecimentos pós-prisão pra também deixar o livro mais robusto, mais interessante e contextualizar pras pessoas que estão lendo a importância de mostrar como é, como é que a Venezuela chegou nessa crise humanitária que ela vive hoje, né? Como é que começou isso tudo e como é que ela se transformou na maior crise política e econômica do país desde a era, do início da era Chaves, né? Então, esses dois anos foram muito importantes. E os outros dois anos, eu levei pesquisando, acompanhando, escrevendo. Eu fui estudar sobre estrutura textual, sobre gênero linguístico. Você sabe, né, Márcia? A gente trabalha há muitos anos em televisão e a gente está acostumado a escrever texto pra ser falado e não pra ser lido, pra fazer com que a pessoa imagine a cena. E, na verdade, em televisão a pessoa está vendo a cena. Então, eu precisei estudar sobre isso pra fazer com que o texto se tornasse mais atrativo pra quem lê. E isso foi muito legal pra mim, porque eu aprendi também, né? Eu estou engatinhando ainda no literário. E, além de ter aprendido muito sobre estrutura textual, eu acho que eu quebrei também um paradigma que é um preconceito que o mundo literário tem com jornalistas, principalmente de televisão, porque eles acham que os jornalistas de televisão não sabem escrever texto pra livro. E eu provei que não é bem assim, que a gente pode, sim, escrever texto pra livro, pode ser um texto bom. Todo mundo está lendo aqui, ó, O Doceira Venezuela, está gostando. É um livro que é um thriller, na verdade, de jornalismo, porque a gente conta não só o momento da prisão, mas os bastidores, os desafios da reportagem, os medos que a gente viveu ali durante a prisão, as incertezas de voltar pra casa, né? De não saber se a gente ia voltar pra casa ou não. Então, está tudo isso no livro. E tem muitos detalhes aí que a gente pode ir contando durante a entrevista, mas eu já te garanto que está bem interessante. Está em primeira pessoa, né? Você escreve em primeira pessoa? Escreve em primeira pessoa, isso é interessante também, porque a própria editora não acreditou que a gente conseguiria escrever em primeira pessoa, porque quem escreve livro, geralmente, escreve em terceira pessoa. Escrever em primeira pessoa é muito difícil, porque você tem poucas conjugações verbais ali pra variar dentro da história. Então, eu tive que estudar bastante sobre isso, e deu trabalho, realmente, escrever um livro de 200 páginas, todo em primeira pessoa. Então, eu falo muito mais do Gilson, que é o meu companheiro ali de cela, né? O cinegrafista, do que de mim mesmo, porque o Gilson, eu poderia falar o nome dele. O meu nome, eu acho que eu nem cito no livro, né? Como eu estou usando em primeira pessoa, eu acabo não falando o meu nome. Mas é interessante porque a pessoa consegue entrar na história, participar da história, se sentir ali. A gente fez até um trabalho gráfico bem bacana. Se você olhar aqui o livro, ele tem um desenho de uma prisão, como se fosse uma prisão, com aquele equipamento pra retirar petróleo, porque o petróleo é o principal produto interno bruto da Venezuela. E aqui dentro da capa, olha, é como se você estivesse dentro de uma prisão, tá vendo? Você tem o arame farpado aqui. Então, a pessoa que abre o livro, a ideia é que ela se sinta ali na situação que a gente estava no momento da prisão. Foram 30 horas de prisão, 16 vezes interrogados. Confere isso? Exatamente. A gente ficou 30 horas presos, né? Não só na prisão em Maracaibo, do SEBIM, que é o Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, como também no hotel, no momento que eles levam a gente pra tentar dormir com a gente no hotel. A gente criou uma kizumba dentro do hotel ali pra não dormir com eles. Depois a gente foi transferido pra Caracas, pra sede do SEBIM. E aí essa transferência também foi bem intensa, porque a gente estava dentro do avião ali, viajando com a porta aberta, algemado. Era um avião monomotor, só tinha o piloto, e quatro agentes da polícia bolivariana. Olha, você está vendo imagens aí, que é o momento que a gente chega na última marcação à obra da Odebrecht, em Maracaibo. Essa foi a última marcação antes da prisão. A gente mostra uma obra que não existiu. Era uma obra com dinheiro brasileiro, com dinheiro do BNDES, que foi pra Venezuela. Deveria ter sido usado pra construir uma ponte, ali ligando os dois lados do lago de Maracaibo, que é esse aí. Esse é o Gilson Fred, o repórter cinematográfico. E a ponte nunca existiu. Só tinham dois pilares quando a gente chegou lá, dez anos depois da promessa. E aí, depois dessas imagens que você está vendo, a gente foi preso. Ficou mais ou menos 20 horas na prisão, até ser transferido pra Caracas. E aí, nessa transferência, dentro do avião, como eu estava contando, a porta estava aberta e um dos agentes apontou o fuzil pra mim e disse que ia me jogar do avião. Então, esse momento ali foi o momento mais tenso. Foi o momento da transferência de Maracaibo, desse lugar onde a gente está gravando, pra Caracas, na sede do SEBIN. Então, tem muitos detalhes que eu conto no livro, dos momentos ali que a gente viveu, não só ali da gravação. A gente está vendo imagens aí do making of. Esse é o momento que eu sou abordado pelo único funcionário da obra, do canteiro de obra. Na verdade, não sei se você sabe, mas o BNDES empresta dinheiro pro exterior, mas esse dinheiro, pra desenvolvimento do país, esse dinheiro tem que ser usado nessas obras, mas tem que ser com maquinário brasileiro e mão de obra brasileira. Mas não tinha brasileiro trabalhando no canteiro de obra, só tinha esse venezuelano que abordou a gente. E a gente não sabe se foi esse cara aqui, esse venezuelano, esse funcionário, que chamou a polícia política ou se ela já vinha seguindo a gente ali desde o início da nossa viagem. Mas o fato é que a gente passou mais ou menos seis, sete dias na Venezuela e foi preso no último dia depois dessa gravação aí. Tem duas partes da prisão que eu queria que você trouxesse mais detalhes pra gente. Uma que você conta que você não entendeu nada, talvez até que estivesse sendo sequestrado. E a outra é essa do avião, que você disse que ele te ameaçou e você fala que você agarrou ele e disse... Agarrou é ótimo, né? Agarrou ele e disse... Se eu for, você vai junto. Não teve uma história assim? Traz mais detalhes pra gente sobre essas duas situações, por favor. A primeira foi... Eu acho que esses dois momentos, assim, do livro e da reportagem foram os momentos mais difíceis mesmo. Quando a gente foi abordado, depois dessas imagens, nosso carro foi cercado a cerca de dois quilômetros ali da obra por quatro carros descaracterizados, saíram dos carros homens de roupas comuns, de metralhadora, fuzil, pistola. Nesse momento, eu achei que era um assalto. Eles pararam o nosso carro, falei, bom, a gente está sendo assaltado. Olhei pro Gilson e falei, Gilson, tira o cartão da câmera. É a primeira coisa que eu pensei. Vamos esconder o cartão. Quando um dos agentes do SEBIM, na verdade eram policiais, do Serviço de Inteligência, ele veio na nossa direção com uma pistola na mão, com uma metralhadora pendurada, colocou a arma dentro do carro, perguntou se a gente estava armado. A gente disse que não. E aí ele falou, segue então o nosso carro. Eu falei, bom, ele não se apresentou como policial, ele não disse o que estava acontecendo. Então, eu achei nesse momento que era um sequestro. Então, não é um assalto, a gente está sendo sequestrado. A gente só descobriu realmente que estava sendo preso mais ou menos ali uma hora depois daquela abordagem, quando a gente chegou na sede do SEBIM, porque a sede do SEBIM em Maracaibo também não tem nada escrito. É um prédio super paisana mesmo, para que ninguém descubra que ali é a sede do serviço de inteligência. E aí lá dentro tem uma plaquinha de serviço de inteligência, serviço bolivariano de inteligência nacional. E aí eu descobri que a gente estava sendo preso, aí fomos fichados, enfim, a gente passou, fui interrogado 16 vezes, como você disse aí, e a gente era chamado de terrorista, de inimigo da nação, de espião. Tem muita coisa, muita história dentro dessa história, que eu conto no livro. E o outro momento mais difícil foi esse momento que você falou, que foi a transferência de Maracaibo dessa sede para a sede do SEBIM em Caracas, que a gente não sabia se realmente a gente ia ser transferido de verdade ou se eles estavam levando a gente para outro lugar. Porque no momento do voo, quando a gente começou a sobrevoar ali em direção a Caracas, quando eu olho para baixo, o avião, por ser um avião monomotor, ele sobrevoava bem embaixo uma região de floresta. E ali embaixo tinham várias estradas de terra. E eu falei, bom, ele estava sobrevoando muito baixo e tem várias estradas de terra aqui. Eu estou achando que eles vão descer na estrada de terra, porque era um avião pequenininho, monomotor. E aí eu comecei a falar dentro do avião. Você já percebeu que eu falo muito e eu não parei de falar dentro do avião. E aí em um determinado momento a gente levantou o fuzil e falou, olha, vou te jogar daqui do avião se você não parar de falar. E eu era a pessoa que estava do lado da porta. Porta aberta, o Gilson do meu lado, os dois algemados. E eu falei, cara, não tenho mais nada a perder. Eu acho que isso é uma tortura psicológica. Então eu vou... Eu não posso sucumbir a isso. Eu não posso fazer com que ele pense que realmente eu estou aceitando essa tortura psicológica. Então eu olhei para ele e falei, tudo bem, você vai me jogar do avião, mas eu vou levar alguém comigo. Porque eu imaginei que ele não fosse me dar um tiro dentro do avião. O avião estava voando. Dar um tiro de fuzil dentro do avião era muito perigoso, inclusive para ele. Então ele teria que chegar perto de mim para poder me empurrar. E aí eu deixei essa dúvida no ar. Se ele chegar perto de mim, eu vou me agarrar com ele e vou junto, né? Vou levar ele comigo. E aí ficou um clima super pesado no avião. Mas eu sempre pensei ali, naquele momento, e eu pensava isso desde o momento que a gente foi preso, em não deixar o Gilson em pânico, o cinegrafista. Porque ele era o meu porto seguro. Eu era o porto seguro dele. Então eu não podia deixar o Gilson em pânico. Eu filtrava o que eu ia dizer para o Gilson. Só que naquele momento ali, era um momento de muita tensão, que realmente eu não sabia o que ia acontecer. Eu fiquei pensando se a gente realmente não ia morrer, se eles não iam descer numa estrada matar a gente e deixar o nosso corpo ali. Eu pensei em tudo na hora, né? Então nessa hora, eu não pude filtrar. Eu tive que realmente fazer um trabalho ali psicológico. É claro que eu não sou psicólogo, né? Nem avaliei tudo isso na hora, mas agora com calma eu consigo te dizer mais ou menos o que eu pensei. Mas é impressionante como é que o nosso cérebro ele pensa muito rápido num momento de tensão como aquele. E eu fiz aquilo para ver o que realmente eles queriam fazer. Se ele ia chegar perto de mim para me empurrar, se eu ia ter que me agarrar com ele, se ele ia ter coragem de fazer isso ou se eles estavam realmente levando a gente para a sede do Sebi em Caracas. Então, naquele momento, realmente foi um momento muito tenso porque eu falei isso, né? E ficou um clima pesado dentro do avião. Mas, por outro lado, se parar para pensar friamente, essa minha reação de não aceitar a tortura psicológica fez com que ele demonstrasse o que eles realmente queriam fazer, que era levar a gente para Caracas. Eles não queriam matar os jornalistas que estavam ali porque, claro, se eles matam dois jornalistas brasileiros na Venezuela da segunda maior emissora de televisão do país, eles poderiam criar realmente um incidente diplomático e criar um incidente diplomático no maior país da América do Sul não é um bom negócio para a Venezuela. Até porque a Venezuela vive ainda de uma crise humanitária não tem dinheiro e a gente sabe que numa possível guerra é claro que não sei se eles pensaram nisso mas ganha quem tem dinheiro para comer, né? E não quem tem mais arma. Essa aqui é a verdade. E eles evitaram, assim, ele ficou com aquele clima mas não aconteceu nada. A gente foi levado para Caracas e depois foi revistado de novo. Tem muitos detalhes nessa história. E como é que foi todo o desenrolar da história? Porque aí entraram os direitos humanos. Como é que a Record ficou sabendo? Como é que vocês conseguiram se livrar dessa situação toda? Então, quando eu fui sequestrado, eu achei que estava sendo sequestrado, eu mandei uma mensagem para a produtora, para a Rosana Teixeira, que é inclusive a pessoa que escreve o prefácio do livro. Ela era a produtora na época que produziu a matéria. A Rosana Teixeira é esposa do Celso Freitas? Do Celso Teixeira. Celso Teixeira, claro. Do Celso Teixeira, é. Queridos, queridos. Sim, sim, sim. Ela é aqui, a pessoa que escreve o prefácio do livro, está vendo? Rosana Teixeira, não sei se está dando para ler aí. Sim, sim. Ela era a produtora da matéria e é a pessoa, minha amiga, que mantém contato comigo ali o tempo todo. Na hora que a gente foi sequestrada, eu mandei uma mensagem. Falei, Rosana, não sei o que está acontecendo, acho que a gente está sendo sequestrado. A gente está em Maracaibo, sul da Venezuela, numa cidade que, cara, terrível, não tinha nada. As pessoas passam fome. Para você ter uma ideia, a gente parou na frente de uma padaria e a fila de gente para comprar pão dava a volta no quarteirão porque as pessoas só podiam comprar um pão, cada um. E não tinha pão para todo mundo. Então, tinha gente na fila ali que já estava esperando para comprar pão no dia seguinte, para o dia seguinte. Então, a situação é muito, muito complicada na Venezuela. E aí, eu mandei uma mensagem para a Rosana, a Rosana começou a divulgar isso. Ela estava num clube em São Paulo, almoçando com a família, largou tudo, voltou para a redação. Foi uma loucura, a gente conta também isso no livro. Meu Deus, eu imagino o desespero dela, eu já fico me imaginando no lugar dela, receber uma mensagem dessa de um integrante da minha equipe, sou sequestrado, estou sendo sequestrado, o desespero que deve ter... É uma loucura e a gente brinca com isso hoje, hoje a gente brinca com isso, mas na hora foi bem tenso. E aí, em algum determinado momento, eu não te falei isso ainda, mas a gente recebeu a ajuda de dois jornalistas venezuelanos, não só na investigação, durante a reportagem, mas também na libertação. Então, eles conseguiram ajudar a gente na liberdade, a conseguir a liberdade. E esses jornalistas se chamam Jesus e Maria. Não são nomes inventados, são nomes reais desses jornalistas venezuelanos. E a história do livro, ela também, ela se desenrola em torno da história de Jesus e Maria. Porque, eu parei de acreditar em coincidência depois que isso aconteceu, né? Jesus mandou uma mensagem para os advogados dos direitos humanos que ele conhece na Venezuela. E esses advogados acionaram a CNN espanhola, que funciona na Venezuela, que está lá. E eles, não só a equipe da CNN, como os advogados, passaram a noite na frente do SEBIM, do Serviço Bolivariano de Inteligência, onde a gente estava preso, fazendo pressão para poder falar com a gente, para poder acionar o Ministério Público e tudo mais. Então, essa ligação do Jesus para os advogados dos direitos humanos foi fundamental para a gente conseguir sair da Venezuela. Porque era um momento tenso, um momento político difícil, porque a Dilma tinha sofrido impeachment no Brasil, o Temer tinha assumido a presidência interinamente, era fevereiro de 2017, a Dilma caiu em 2016, no final de 2016. E aí, por conta desse impeachment, o Maduro retirou o embaixador brasileiro, o embaixador venezuelano do Brasil e, em contrapartida, o Temer tirou o embaixador brasileiro da Venezuela em resposta a isso. E aí, a gente estava num lugar sem embaixador, sem embaixada. Então, a gente diz isso em jornalismo, era o filho chora e a mãe não ouve. Sabe como é que é? A gente estava ali sem respaldo, só tinha o consulado. E na hora que a gente estava sendo intervogado... Você tinha o consulado e Jesus e Maria. Jesus e Maria. Exatamente. E você sabe, eu sou judeu, não sou religioso, não sou católico, e o judeu não acredita que Jesus é o filho de Deus. Mas eu comecei a repensar sobre isso depois dessa viagem. E aí, foi interessante porque a gente era interrogado e o consulado ligava para a sala do SEBIM no momento do interrogatório. E o agente atendia e falava, é do Brasil o consulado? E desligava na cara. Então, a gente estava realmente sem respaldo do consulado. e o Brasil enquanto isso, a Rosana aqui no Brasil tentando contato com o Itamaraty, com o consulado, com a embaixada e tal, para tentar ajudar a gente a sair de lá. Mas o que tirou a gente lá foi a pressão da CNN, que manteve uma cobertura de 24 horas com a nossa foto no ar, ao vivo, lá na Venezuela. O Maduro chegou a tirar a CNN do ar por conta disso. E aí, e os advogados dos direitos humanos que acionaram o Ministério Público, enfim, e conseguiram entrar a falar com a gente. E aí começou uma pressão. E eu acho que depois que a CNN começou a pressionar o governo, e o governo não quer que sejam divulgadas imagens que sejam ruins, que prejudiquem a própria imagem do Maduro, eles começaram a ceder. E aí começou a ter uma negociação para a nossa libertação. Mas eu tenho certeza que quem ajudou a gente nisso aí foi Jesus e Maria. Olha, deixa eu só te contar que eu também tenho um Jesus aqui, tá? Para você saber. Nesse momento quem está cortando as câmeras aqui, quem é o meu diretor de TV, tanto aqui no Conexão ND como no nosso SC Noir, é um Jesus. Eu também tenho a benção de ter um Jesus pertinho de mim todo dia. Você vê, olha só como ele está sempre perto de mim. Você vê como é que ele está sempre perto? Está aqui, está ele que está te dirigindo aqui também, ele que está cortando as câmeras. Olha só. Me ajuda aí, Jesus, deixa bonito na TV. Muito bom. Hoje, Toliara, eu vou te convidar para ir para o intervalo. Você, pelo amor de Deus, fica quieto aí porque ainda tem muita coisa para a gente conversar. Você que está em casa, está curtindo, está ansioso com todas essas notícias, essas informações que o Toliar está trazendo para a gente, não sai daí não, a gente vai rapidinho para o intervalo, daqui a pouco a gente conversa mais, eu quero saber como é que, em quanto tempo ele voltou para o Brasil, quero saber se ele encontrou as provas que ele foi buscar e também vamos falar sobre a vida, o dia a dia de um repórter na maior cidade do nosso país que é São Paulo. Enfim, tem muito bate-papo gostoso aqui ainda depois do intervalo. É um minuto só, a gente vai e volta. Até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News, muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias o ND+. Hoje a gente recebe o nosso colega da Record TV, o jornalista Leandro Stoliar. Ele conta sobre o livro que ele acaba de lançar, o Dossier Venezuela, os bastidores de uma reportagem. Stoliar, no primeiro bloco a gente terminou falando ali daquele finalzinho, no momento que vocês estavam presos, você e o cinegrafista o Gilson Fred, e aí você contou do seu Jesus e da Maria, os jornalistas lá da Venezuela que te ajudaram. E eu fiquei na expectativa aqui de saber o nosso telespectador em casa também. Quanto tempo depois disso vocês conseguiram voltar para o Brasil e você finalmente encontrou as provas no livro? Você conta isso? Você encontrou as provas que você foi buscar com relação ao desvio do dinheiro do BNDES lá na Venezuela? Então, a gente voltou para o Brasil 30 horas depois da prisão, sendo seguido o tempo todo e o retorno foi muito tenso porque quando a gente foi até o avião, isso é muito interessante, foi o ponto que eu também no livro, a gente era xingado dentro do aeroporto pelos agentes, todos de capuz, a gente só viu os olhos, de preto, fuzil, pistola e tal, todos super armados e a gente era xingado no caminho entre o SEBIM e o avião de terrorista, de espião, de inimigos da nação na frente de todo mundo. Então, foi super constrangedor ali no aeroporto de Caracas. A gente voltou para o Brasil e nessa viagem, teve até um momento bem intenso que eu conto no livro também, nessa viagem de volta, porque o Brasil não tinha informação, as pessoas não sabiam se a gente realmente estava voltando ou não. E aí, num determinado momento dentro do avião, a gente viu pela... eu e o Gilson, o Gilson e eu, a gente viu ali na televisãozinha que fica na frente do... na poltrona do assento à frente, exatamente, a gente viu o avião voltar para a Venezuela. E aí, aquilo foi um momento muito tenso, porque o Gilson falou a gente está voltando, a gente está voltando. E eu falei, calma, Gilson, não fala comigo, porque a gente ainda está em território venezuelano, em área venezuelana. E aí, na verdade, era só uma manobra do piloto e a gente depois voltou para o caminho do Peru. Mas vocês voltaram no voo comercial, vocês voltaram no voo normal. Voo comercial da Avianca, a gente voltou para o Peru e foi em direção ao Peru e dali para o Brasil. E aí, o embaixador brasileiro no Peru já estava esperando a gente no aeroporto. Isso já tinha vazado em tudo quanto é lugar, saiu em todas as emissoras do Brasil. Eu dei entrevista no Japão, na Rússia, nos Estados Unidos. Isso já estava no mundo inteiro, a nossa prisão, por conta da CNN, da cobertura da CNN. Por isso que eu acho que essa cobertura foi importante para a nossa libertação ali, para a gente ganhar liberdade. E a outra pergunta que você me fez... As provas. As provas. A gente foi lá, a nossa denúncia era para tentar investigar se o dinheiro que saía do BNDES era usado realmente nas obras em alguns países. Não era só a Venezuela. Era Panamá, Venezuela, Argentina. A denúncia que a gente tinha era de que esse dinheiro saía do BNDES, mas não era usado nas obras. Então, eu fui o repórter enviado para a Venezuela. A gente teve repórter na Argentina. O Lúcio Sturman foi para a Argentina, para o Panamá e tal. Só que a Venezuela era o lugar mais perigoso porque a gente sabia que a Venezuela era o país controlado pela ditadura militar. E aí, quando a gente chegou lá, a gente viu que realmente as obras não saíam do papel. O dinheiro saiu do Brasil e ele continuava saindo, enviado para a Venezuela. Era um empréstimo e esse dinheiro não era usado para a realização das obras. Agora, para onde foi o dinheiro? A gente não conseguiu descobrir. A Venezuela pedia o empréstimo para a realização de obras de desenvolvimento, como pontes, ampliação do metrô, estradas e tudo mais. E, quando a gente chegou lá, nada disso existia. O metrô, se não me engano, eram dez estações e eles só tinham construído em dez anos duas. E o resto do dinheiro desapareceu. O dinheiro não tinha. A Venezuela não tem grana. Por conta da queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional, que é o principal produto de exportação da Venezuela, representa 96% do PIB venezuelano. E ele caiu, o preço caiu, eles ficaram sem dinheiro, eles não investiram em mais nada. E o Brasil também ficou sem esse dinheiro, porque o Brasil emprestou para a Venezuela e a Venezuela não tem dinheiro para pagar. E talvez esteja pagando até hoje ou não esteja mais pagando esse dinheiro para o Brasil. Mas a questão é que ela pediu o empréstimo sob o argumento de que usaria para o desenvolvimento do país e não usou. Agora, para onde foi esse dinheiro? Se esse dinheiro foi para a campanha política, se esse dinheiro voltou para o Brasil, se ele ficou para a Odebrecht, a gente não sabe, porque a gente não deu tempo. A gente foi preso antes de descobrir o destino do dinheiro, mas a gente fez o trabalho investigativo, o trabalho jornalístico como mando figurino, seguir o rastro do dinheiro. De onde o dinheiro saiu, para onde ele foi, vamos seguir no rastro do dinheiro, que esse é o trabalho básico da investigação. Só que, em um determinado momento, a gente foi preso e, dali para frente, a gente não conseguiu mais continuar a investigação. A série de reportagens se chamou A Caixa Preta do BNDES, foi ao ar em mais de 150 países. Só que a nossa matéria da Venezuela, ela se transformou uma parte na investigação e a outra parte na prisão. Acabou se tornando um pouco dos bastidores da prisão. E aí, a Maria, só para mostrar um pouco da participação da Maria, porque eu falei de Jesus, mas não falei da Maria. A Maria foi super importante nessa história, porque a gente tinha três câmeras, na verdade. A gente tinha uma câmera que a gente usou para a matéria e a outra câmera que a gente não usou, que era uma GoPro, deixei ela em branco. Quando a gente foi gravar com os jornalistas, que eles começaram a ajudar a gente na investigação, eu pedi para a Maria usar o celular dela para fazer um making-off da nossa reportagem e, no final da última marcação, eu pedi para que ela escondesse esse celular numa comunidade que fica próximo à obra da Odebrecht. E aí, a gente foi... Eu não sei o que deu na minha cabeça que eu pedi para ela fazer isso. Eu acho que eu estava imaginando que podia acontecer alguma coisa com a gente. E aí, eu tive um insight ali e falei, olha, grava o make-off do celular e esconde esse celular. Se a gente conseguir voltar para o Brasil, fica para você. Se não, você gera para mim essas imagens, porque essas imagens são as provas podem ser as provas no futuro de que a gente realmente esteve aqui e de que realmente a gente fez essa reportagem. E essas são essas imagens que vocês rodaram aqui no programa, feitas pela Maria. São as imagens do making-off, imagens exclusivas. E depois que a gente voltou para o Brasil, eu não sabia mais se a Maria tinha tido acesso ao celular, se ela estava sendo seguida ainda. Não sabia a situação. Mandei uma mensagem para ela e ela pegou o celular na comunidade, essas imagens aí e gerou essas imagens para a gente e a gente fez a série com base nessas imagens do making-off, porque a nossa câmera profissional e a câmera GoPro, que estava em branco, foram confiscadas, apreendidas pela polícia política da Venezuela. Então, a gente só tinha essas imagens para provar que a gente foi na obra, que a gente mostrou que a obra não existia. Então, isso foi muito importante. A participação da Maria talvez tenha sido tão importante quanto a de Jesus nessa série de reportagens e no livro, né? Com você. Nossa, muito bom, muito bom. E vem cá, você e o Gilson continuam trabalhando juntos? Márcia, vou te falar uma coisa. Depois dessa matéria, dessa prisão, a gente se tornou muito, muito amigo, mas nunca mais trabalhou junto. Você acredita? Olha que... Tem quatro anos. Ih, mas vocês estão na... Ele está na Record também? Ele está ainda na Record TV? Está. É que, na verdade, eu fiquei no Jornal da Record. Eu sou repórter de séries especiais, do núcleo de séries. E o Gilson foi para o Câmera Record. Então, ele continua ganhando prêmio lá, continua fazendo boas matérias, viajando o mundo inteiro, mas nunca mais comigo. Você acredita? Acredito. E eu fiquei super amigo dele. Que bom. E toda vez que eu encontro o Gilson na redação ou nos corredores, eu falo, Gilson, eu sempre te agradeço e agradeço a Deus por ter sido preso com você. Porque o Gilson é um cara muito calmo, muito tranquilo. E ele manteve a minha tranquilidade ali também. Claro que eu filtrava o que eu ia dizer para ele, né? Porque quando o casal Jesus e Maria voltava do interrogatório, eles voltavam em pranto, em prantos, né? Chorando muito. E o Gilson não entendia muito bem espanhol. Ele perguntava para mim, Leandro, o que está acontecendo? Por que eles estão chorando? Por que eles estão em pânico? Eu falava, calma, Gilson, não está acontecendo nada. Então, eu filtrava o que eu ia dizer para ele. Mas ele era um cara muito calmo e foi, graças a Deus, eu estava com o Gilson nessa prisão. Se eu estivesse com alguns outros lá, não sei, talvez o resultado tenha sido diferente. Até porque a parceria do repórter cinegrafista é fundamental para o sucesso do trabalho, né? Isso a gente sempre comenta aqui. Ainda hoje, antes da gente começar essa nossa entrevista aqui, eu, o Val e o Pereirinha, que são meus câmeras fiéis, escudeiros, a gente falava sobre isso, como é importante o trabalho em parceria, uma boa sintonia de equipe, né? Então, que bom que você teve esse profissional equilibrado, tranquilo, do teu lado. com certeza, fez muita diferença, né? Não, fundamental. E eu tinha feito uma matéria só com o Gilson. Uma matéria incrível, porque o Gilson é um cara que ele é muito criterioso, sabe? Ele tem um olhar jornalístico. Ele não é só o apertador de botão, o operador, entendeu? Ele é o cara que consegue olhar uma imagem e falar, putz, isso aqui tem tudo a ver com a matéria, e faz uma imagem diferenciada e me mostra e fala, Leandro, pô, olha que legal isso aqui, dá para você casar com a história. E aí, isso é fundamental para o repórter, né? Sim. E aí são dois, pensando na matéria, e não só um. Exatamente. E aí, o Gilson tinha feito essa matéria comigo, eu adorei trabalhar com ele. E aí, quando eu fui para a Venezuela, que eu fiquei sabendo e eu sei que vai ser boa a matéria. E me conta como é que está a tua vida hoje. Rapidamente, porque por incrível que pareça, quase 40 minutos de programa, eu já estou chegando ao fim. Me fala um pouco da vida em São Paulo, como é que está a tua rotina, como é que é ser repórter na maior cidade do país. Olha, Márcia, é uma loucura. Eu vim do Rio de Janeiro para cá, né? Estou há quase sete anos aqui em São Paulo. E é uma loucura, porque, primeiro, tem muita estrutura. Quem trabalha em praça sabe que a estrutura não é tão grande assim. Então, quando você chega aqui que a estrutura é gigante, você fala, pô, isso aqui eu faço fácil, né? Então, tem uma certa facilidade, porque você tem uma estrutura maior, você consegue fazer um material de melhor qualidade, mas, ao mesmo tempo, você tem muitos repórteres. É uma loucura, porque todo mundo quer fazer a melhor matéria do dia, todo mundo quer fazer matéria boa. Então, a cobrança é maior e a pressão também é maior. Mas, ao mesmo tempo, tem muita estrutura. A cidade tem estrutura, os serviços funcionam. O que é uma loucura em São Paulo é o trânsito, que a gente demora muito para chegar nos lugares, né? E eu sinto que também tem uma diferença em relação a outros lugares que eu já trabalhei. É que tem um público... Eu não vou dizer que tem mais educação, mas é um público que tem mais formação, tem mais acesso à faculdade, mais acesso à educação. Então, as entrevistas são diferentes. E isso eu tive que me adaptar também, né? O povo fala não é só uma simples resposta que você tem na rua. A pessoa desenvolve, o povo fala. Isso é diferente. Para quem não entende, o povo fala é aquela entrevista que a gente faz com populares, com as pessoas no meio da rua ali, do nada. Como se fosse uma enquete. Como se fosse uma enquete. Uma enquete, exatamente. E aí você faz uma pergunta simples, o cara desenvolve aquela pergunta e acaba virando uma entrevista em vez de um povo fala, né? Ou seja, a gente tem um material muito farto, né? A gente sobra material para fazer boas reportagens. E como é que é ser casado? E você é obrigado a ter um bom texto, a conseguir explorar aquilo ali, né? Com certeza. E como é que é ser casado com uma jornalista da concorrente? Gente, não posso falar qual é a emissora, mas mentira, posso falar assim, é do SBT. Ele é casado com uma jornalista que é do SBT. E aí? Vocês brigam por pauta ou não, né? A gente brinca que é dormindo com o inimigo. Mas é só brincadeira. É só brincadeira, né? Porque, na verdade, a Lívia é super profissional e a gente mantém ali uma distância profissional, né? Não se discute sobre pauta em casa. Então, assim, no máximo eu falo pra ela, Moura, hoje tem uma matéria minha especial no Jornal da Recó e ela assiste. E eu assisto a Lívia no jornal também, porque ela faz matéria pro SBT Brasil e apresenta o jornal também de vez em quando nos fins de semana. Então, um assiste o outro, um dá audiência pro outro, que eu acho que é uma troca, né? Isso faz parte do companheirismo, da amizade e de um torcer pelo outro também. E é claro que muitas vezes a gente se encontra nas pautas, mas aí ficam escondendo a notícia do outro, né? A não ser que todo mundo tenha e aí a gente se ajuda, mas fora isso, a gente fica tentando um dá notícia em primeira mão. É normal, é saudável. Vocês já estavam casados quando houve a prisão? Ela já te conhecia? Vocês já se conheciam? A gente estava casado, a gente é casado pra fazer 10 anos esse ano e já estamos juntos há quase 15 anos. Ela estava no Espírito Santo, cobrindo a greve da polícia, não sei se você lembra disso, aquela greve que teve no Espírito Santo que aumentou o número de homicídios, de assaltos, se a polícia não ia pra rua. Foi um período longo, sim, sim. Exatamente, ela estava lá numa situação de crise, numa situação de tensão, de estresse e aí recebeu uma ligação do chefe dela falando, Leandro ou Olivia, o Leandro foi preso na Venezuela. Então, você imagina a situação dela. Que mundo fácil de vocês dois, né? Que delícia esse casal. Não, não foi fácil, não foi fácil. Imagino assim, a cabeça dela como é que deve ter sido nessa hora, né? E quando eu voltei pro Brasil da viagem na Venezuela, da prisão, ela estava lá com a equipe do SBT pra me entrevistar ao vivo ali no aeroporto. Foi uma das equipes, né? Ali no aeroporto. Eu dei entrevista pra Record, pra imprensa inteira que estava ali. Isso está até na internet, pra quem quiser assistir. E aí foi um momento de emoção, né? De alívio, de eu reencontrar a minha esposa, a minha família. E poder dar entrevista foi a primeira e a última vez que eu dei entrevista pra Lívio. Mas eu acho que é mais difícil dar pra Lívio do que dar pra uma outra pessoa, pra um amigo, pra você, por exemplo. Meu Deus, que emoção. Porque em casa é diferente. É, claro. Bom, vamos fechar esse bate-papo colocando na tela a imagem da vacina, gente. Leandro tomou vacina. E a sua esposa toma agora segunda-feira, não é isso? Você está com 39, ela tem 38, é isso? Você com 39, ela está aí, gente. Vacinada em São Paulo essa semana. Ela vai ser vacinada segunda. Coisa boa, sensação de alívio, não é não? Eu senti uma coisa muito boa. Ah, cara, olha, vou te falar que é um alívio muito grande porque eu estou cobrindo a pandemia desde o primeiro dia, né? Há um ano e mais de um ano e meio já cobrindo a pandemia. Não, quase um ano e meio, né? Cobrindo a pandemia. E é um alívio muito grande a gente ter essa sensação, né? Saber que a gente está imunizado, saber que a gente está correndo menos risco. É claro que eu tomei a AstraZeneca, né? Da Oxford, na Fiocruz. E eu tenho que tomar a segunda dose daqui a três meses, quase. Então, ela só faz efeito depois de 15 dias da segunda dose. O efeito completo dela, a eficácia dela. Mas, mesmo assim, já é uma sensação de alívio. Ó, eu fui até de verde para ver se eu já virava jacaré na hora, mas não virei. Tá, tem até o jacarézinho aí na sua blusa, mas é só o jacarézinho da blusa, tá, gente? Não vai virar jacaré, não. E muito importante você fazer esse alerta, muito bom, Leandro, você fazer esse alerta da importância da segunda dose. Gente, só depois da segunda dose que a gente vai conseguir a imunização, tão esperada imunização que todos temos que encontrar para a gente começar a voltar até a nossa vida normal. Leandro, estou olhando que delícia de bate-papo, viu? Tá chegando ao fim. Você quer falar mais uma coisinha para finalizar? Desculpa, acho que eu te cortei. Pode terminar, por favor? Eu só queria dizer o seguinte, vacina boa é vacina no braço. Exatamente. Não tem essa de escolher vacina, não tem essa de ficar esperando a vacina X ou Y para vacinar. Gente, vai lá e vacina. Você que já tomou a primeira, tem que tomar a segunda, por favor, vai lá e vacina. Leandro Estoliar, que delícia de bate-papo, muito obrigada, muito obrigada pela sua história, muito obrigada pelo seu talento, sucesso. E eu sei que você não conhece Florianópolis, então fica aqui de público o convite para que você venha produzir uma linda reportagem aqui na nossa ilha, no nosso estado de Santa Catarina. Será muito bem recebido aqui na nossa NDTV Record TV. Quando puder, pensa numa matéria aqui que a gente vai estar te esperando, tá bom? E vamos torcer para o Comunix, que eu estou lá, talvez eu passe para a próxima fase, vamos torcer para a gente continuar indo ao Comunix. Valeu, gente. É importante, ele está concorrendo naquela categoria de repórter no Prêmio Comunix, que é um prêmio super importante. A gente está aqui na torcida. Ó, um beijo no seu coração, parabéns, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, viu? Um ótimo final de semana. Para você também, Márcia, obrigado. Boa noite a todos aí e até a próxima. Tchau, querido. Valeu, valeu. Coisa boa, né, gente? Assim que a gente vai encerrando o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira, aproveite o finzinho de noite, curta muito o seu final de semana e segunda-feira cedinho, a partir das seis e meia da manhã, ao vivo, eu e minha equipe esperamos por vocês no SC Noir. Beijo no coração e até segunda. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri